Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Vlog de hoje é do aniversário da minha mãe, dia 15 de outubro, minha mãe faz aniversário Ela é libriana e é engraçado porque 15 de outubro é o dia dos professores E a minha mãe é professora, ela não exerce há muito tempo, mas ela é professora Gente, olha que engraçado, a gente tá saindo agora pra jantar, hoje é uma segunda-feira Nada na minha família, como vocês sabem, acontece durante o almoço O máximo que pode acontecer é um almojanta, enfim, estamos indo jantar Agora, eu comprei presente pra ela mais cedo e eu comprei duas bolsas Quando eu dar pra elas, vou mostrar pra vocês E por que eu comprei duas bolsas? A minha vontade era de comprar umas 20 Quando a gente voltou de Orlando, assim que a gente chegou na casa, a gente viu que a casa tinha sido roubada Gente, olha isso aqui, reviraram, levaram todos os... O quarto que era da minha irmã Levaram todos os relógios do meu pai Não, então, na verdade, eles já estavam aqui há um tempo Você tinha muito relógio? Caralho Esse daqui era o meu quarto Esse era o meu quarto Quando eu morava com os meus pais, esse aqui era o meu quarto Ah, levaram suas joias logo Deve ter levado todas as minhas joias Dinheiro e coisa de valor Meu Deus do céu Meu Deus Levaram as joias Todas as joias Levaram todas as bolsas da minha mãe Todas É... Carteira dela da Burberry Tudo Resumidamente tudo E o jeito que os caras fuçam É jeito pra procurar dinheiro Pra procurar já Pra procurar coisa de valor, sabe? TV, essas coisas pra eles Não importa, ó Fussaram, tipo, até dentro de vaso Porque tem gente que, sei lá, guarda dinheiro, né? Assim, dentro de casa Hã, mãe? Aí ele tinha deixado uma coisa aqui de valor? Não sei, né? Não sei Levantaram até o colchão Tá procurando grana E levaram todas as bolsas da minha mãe Minha mãe tinha, sei lá, 30 bolsas Enfim Bolsas aí de anos Minha mãe cuida muito bem das coisas dela Bolsas que trazia de viagem Bolsas de marca, enfim Então eu comprei O que deu pra eu comprar, né? A Arezzo é uma marca nacional Mas não deixa de ser uma marca Aí eu comprei duas bem bonitas, assim Enfim E agora a gente vai sair pra jantar Depois a gente vai na casa deles Cantar um parabéns E vamos acompanhar como é que vai ser Ai, gente, eu estou sem Mega Eu tirei meu Mega faz uma semana E eu vou colocar ele novamente nessa semana Eu odeio ficar sem Mega Porque eu fico menos loira Porque o que me deixa mais loira É o cabelo do Mega E eu quero mostrar pra vocês Como meu cabelo está super saudável Ele está ralo nas pontas Porque ele está desde janeiro Crescendo sem corte Se eu fosse ficar sem Mega A gente ia fazer um corte nele Só que como eu vou colocar o Mega E a técnica que eu vou colocar agora Vai ser a técnica de fita Então o cabelo ele está assim Com tamanho regular nas pontas Vai ser bom pra deixar o efeito mais natural Então por isso que a gente não cortou Ia ficar só uma semaninha mesmo Com o cabelo desse jeito E isso aqui é provando Como meu cabelo cresceu Isso aqui é pra provar pra vocês Como quando você faz um Mega Num lugar bom Com um bom profissional Ele não detona o cabelo Na hora que eu fui lá comprar A bolsa da minha mãe Eu comprei essa sandália pra mim Eu estou estranhando muito Mas fazia tempo que eu queria uma sandália branca Eu estou estranhando também Porque o salto dela é baixo Porque eu costumo usar Eu tenho sandália de todas as cores Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês Tá uma zona aqui no meu closet Mas vocês me conhecem aí Eu tenho verde Nada discreto essa aqui Tenho verde-limão Azul lá atrás Nossa, eu tenho realmente de muitas cores Roxo, rosa Mas vocês acreditam que o branco pra mim Ele está gritando Não repara no meu pé Eu tenho que fazer ele amanhã Então ele está todo feinho o meu pé Está judiado, está judiado Eu olho no espelho e eu falo Nossa, parece que só dá pra ver o sapato Gente, incrível O branco Ele é muito mais gritante Do que esse verde-limão Vou até na frente do espelho agora Pra vocês verem Né, filha? Né, filha? Gente, está tudo Zoneado o meu apartamento Porque eu viajei de novo Não gravei vlog pra vocês Mas eu fui pro Rio Então ainda não desfiz minha mala Vou desfazer hoje E eu estou com coisa de fantasia aqui Porque eu tenho três Halloween pra ir Fui no centro Comprei um monte de coisa Então está levemente zoneado Aqui Vamos ver, ó, gente Parece que só dá pra ver A sandália branca Olha isso Não dá essa impressão, cara? Tô passada Mas vou me acostumar Vou me acostumar Já estamos aqui no restaurante Já entregaram o presente Ah, eu deixei pra entregar o meu em casa Ó, sorrisão Aniversariante O que que é aniversariante, Jorge? Depende, depende de quem ganha, né? Se vier alguma coisa tem um monte Três pitigatô Três pitigatô? Três pitigatô? Três pitigatô? Três lindas A parte pior que se acertou A única sombra que ela gosta A carteira tinha roubado também? Já ganhou o primeiro ator E sua carteira também tinha roubado, mãe? Levaram todas as carteiras Ah, é? Todas Ela tá reclamando aquela pausa Eu tô usando uma adorosa Esse aqui que ele tava louco pra eu ver É, esse daí que o Diego comprou faz dois meses já, né? Faz dois meses que o Diego comprou É segredo É segredo, já tinha falado o que é Será que é? Ele queria dar o presente antes Você queria dar quando foi? É que a gente saiu domingo Você queria dar Ai, que legal o perfume, hein? Hoje é atípico Estamos comemorando o aniversário da mãe Aqui em Moji mesmo Porque a grávida não pode ir pra São Paulo, né, IAM? O médico não autorizou, né? O que o médico falou? Que ele não te autorizou hoje? Falando às distâncias Porque ele falou que ficar sentada no esforço Ia ir pra São Paulo depois voltar Eu não sabia ficar sentada no esforço A gente tá sabendo agora Não, mas realmente eu tenho andado muito cansada Mesmo sentada Gente, uma burratinha pra começar Quem é que gosta de burrata, cara? Eu amo burrata É bom demais Tanto que eu amo funghi Não tá escrito Então eu pedi uma massa com molho funghi Mãe, me viu o que você pediu aqui pras minhas seguidoras? Olha, gente, que delícia É macarrão com uma abobrinha e camarão Muito bom Se tiver gostoso como está bonito, tá bom Aqui da Cecília É o carro-chefe deles É o carro-chefe É de molho de queijo, né? É, grana padana Eu sou a única que não trouxe o presente pro restaurante Eu não trouxe o presente pra cá Aliás, eu nem tirei o presente Eu nem tirei o presente da loja ainda Tem quanto aí? Conta pra gente ver Então eu conto Você não sabe contar, né, mãe? De quanto? Só peixe Um conto Um conto? Arrasou Dá pra comprar várias bolsas aí Mas a gente só tá precisando de bolsa Você quer que a mãe guarde pra viagem? Você tinha que ter dado em dólar, então Não, eu tô achando só Falei pra ela já Deve ter uns 20 reais Que eu vi por mais de volta É de aniversário É de aniversário É de Japão, é de Cosmin? Aí Eu acho que... Eu falei Maria Aí ele escreveu outra coisa Aí eu depois falei Marie Aí escreveu ainda Que legal E um parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Marinhada Tudo! Como é que é? É! É pique 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 É hora É hora É hora É pique É pique É pique No prato Foi feito agora Minha mãe não acreditou Meu pai na verdade Aí molhou aqui Até saiu a tinta Olha isso Que perfeição Dá os créditos Quem escreveu? Dá os créditos A você? Não tem nada Ah foi você mesmo que desenhou? Foi ele Nossa você é um artista Você falou que você viu o negócio Parabéns Em japonês E aí escreveu Nossos pratos Especiais assim Ele faz Ele não faz pra todos Aham Que nem a data Vamos continuar aqui Estendendo aqui o rolê A cachorra feliz Que a gente chegou E aí Por que você tá agachada assim? Você não pode agachar Ó Grávida sempre ganha presente Olha aqui a Emy Grávida Sempre ganha presente né Ai que legal Obrigada Que agora eu só dou comida Pra minha irmã Toda vez eu dou comida Toda vez que eu encontro ela É A comida preferida dela É Olha mãe Nossa Você não tô Pois é Parcelei oito vezes Mentira Eu paguei a vista Porque eu sou rica Vamos ver o que que é Mãe Mas se você não gostar Você troca Mas me avisa Porque eu vou ficar brava Tem um que eu tinha mostrado Pra mãe É No Instagram Ai que bonita É Você falou que tava precisando De um vacilo É E assim Não é só pra festa Dá pra usar num jantar E tudo Tem Mas eu acho mais bonitinho Sem alça É Ah eu gosto com alça Tudo eu gosto com alça É Mas olha que Eu achei muito bonito Essa aqui O meu gosto Se não gostar Você troca Essa daí tinha preto também Mas o preto eu não achei bonito E tinha bege Não Meu Deus Viu amor Você escutou? A minha irmã voltando? Olha que beleza Uma bolsa É Que você tá precisando né Nossa Não gostar pode trocar Mas eu vou ficar brava Eu que queria uma pra todo dia Por isso ela parece um saco Entendeu? Assim que é bom É Pra usar todo dia Só que elegante mesmo Pra usar todo dia Não precisa ser horrorosa né Qual bolsa meio que horrorosa? Várias Ainda bem que roubaram Eu acho que os assaltantes Roubaram e tão puto nessa hora Nem o assaltante também não quis sair Nem o assaltante quis levar Se não gostou troca tá Mas eu vou ficar bem brava Eba Olha esse bolo aqui ó A gente tem que ascender assim É assim tem que ascender de uma vez Ah é? É Porque senão um queima e o outro não queima A gente Olha a Milka interessada Milquinha Oi que lindo Que vida Aí ó Aê Aê Apaga a luz E caralho Vai queimar Eita Jesus Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Caralho Marienada Tudo Como é que é? É É pique É pique É pique É pique É pique É hora É hora É hora É hora É hora Que não Hoje em dia Não Se fosse antigamente Seria velha Hoje em dia Não é mais Antes 40 a gente achava velha Nossa com certeza 50 aos novos 30 É Eu lembro quando a Batiã Tinha 59 Que foi quando ela foi pro Japão Então Isso que eu tava falando pro teu pai Pra mim ela já era Velha Então quando a Batiã Foi pro Japão Tinha 59 59 E quando a gente já morreu Eu já achava ela velha E ela tinha 56 anos Apesar que a Batiã sempre foi vaidosa Cuidada Ela nunca foi vovó Quantos anos você tinha? Quando o meu pai morreu? É Eu tinha 3 anos Você já era velha? É Tá E quantos anos você tinha? Eu tinha 3 Então você tinha 27 É A pessoa de 27 anos hoje Acho que a gente é velha também É verdade Não Não acha não Não acha que é velha Agora é velha antes Ué Tem um monte de amigos Que tem essa idade E não tratam vocês igual vovô e vovó? Não tratam vocês igual vovô e vovó? Meninas e meninos São 11h30 da noite Acabei de chegar em casa Eu vou postar agora pra vocês Um resumo dos meus stories Do que eu postei lá Fazendo uma reflexão Porque eu passei Por um moço no farol Que vende Twix E aí eu resolvi refletir Então ao invés de eu refletir tudo de novo Eu vou postar aqui O que eu já postei nos stories Tá bom? Olha eu aqui de novo No farol 11h da noite Comprei Twix Que eu não gosto O menino que vende Tava hoje de gravata borboleta Inclusive Camisa social Calça social Gravata borboleta Cara É sobre isso Quem quer trabalhar Trabalha Se tá pedindo dinheiro No farol Eu não dou Mas se tá vendendo Eu compro Eu vou até deixar o Instagram dele Que ele deixa o Instagram Marcado aqui E aí eu vou deixar o Instagram dele Pra vocês verem Eu tenho orgulho de ver Gente assim Sabe? Trabalhando Gente nova Correndo atrás dos objetivos E ainda fazendo o marketing dele aqui Sabe por que eu sempre ajudo? E por que eu acho da hora Eu tenho orgulho de quem faz Esse tipo de coisa De tá vendendo doce na rua e tal Porque o meu pai Ele começou a trabalhar com 8 anos de idade Vendendo doce no trem 8 anos 8 anos é uma criança Eu nem lembro como que era Quando eu tinha 8 anos E meu pai já trabalhava E quando eu e minha irmã nascemos Meu pai tinha 24 anos Quando a minha irmã nasceu 25 E meu pai trabalhava em 3 empregos Durante a semana ele trabalhava em 2 E no final de semana Já que né Sábado e domingo ele não trabalhava Ele fazia bico Ou seja Meu pai trabalhava 7 dias por semana E meu pai foi tirar férias Ele já tinha quase 50 anos Tipo Então desde quando ele começou a trabalhar Até os 50 anos Ele nunca tinha tirado nem férias Então tem gente que vê O estilo de vida da minha família Que a gente tem uma vida confortável A gente não é rico, milionário Mas a gente tudo Tem casa legal Tem carro legal A gente viaja com uma certa frequência Então assim Não é à toa Meu pai nasceu em família extremamente pobre Não é nem tipo Humilde Pobre pra caralho Meu pai não tinha caderno Pra levar pra escola Ele ia com um saco De pão E ele usava de folha Por isso que eu vejo Tem muita gente que reclama Mas não faz nada Absolutamente nada Pra mudar a situação Tem gente que beleza Tem gente que jamais Vai sacrificar um final de semana Pra crescer na vida Pra ganhar mais dinheiro Tem gente que jamais Vai abrir mão De chegar em casa cedo E ficar assistindo TV Até a hora de dormir Por causa de mais dinheiro Tudo bem Cada pessoa tem um estilo de vida Tem gente que gosta De ter uma vida mais tranquila Dinheiro não é tudo Cada um com seu modo De pensar E tá tudo bem Eu não sou Parâmetro nenhum Porque assim Quando eu era criança Adolescente A situação na minha casa Era simples Eu e minha mãe Estudavam escola particular Mas porque o meu pai Fazia de tudo Pra pagar escola particular Pra gente A gente estudou no objetivo Mas não sobrava dinheiro Pra mais nada Tipo Não tinha muita roupa Não comia tudo Que eu tinha à vontade Por exemplo Esse negócio De eu querer comer no Mac Que comer no McDonald's Isso não existia Isso não existia Então A minha vida Foi melhorar Conforme a vida da família Melhorou Eu já era grande Então Eu sei O que é passar vontade De ter uma roupa O que é passar vontade De comer alguma comida diferente Nunca passei fome Nunca passei necessidade Mas passei vontade Mesmo depois de adulta Eu não precisando Porque Como o meu pai É machista O meu pai Ele sempre falou assim Tipo Pra mim Pra minha irmã Não quiser trabalhar Não trabalha Pra mim Vocês são mulheres Eu banco vocês De boa Isso assim Até hoje Se eu decidi parar De trabalhar amanhã O meu pai me dá uma mesada E pra mim Tá tudo lindo Antes de eu casar E logo quando eu casei Meu ex também tinha uma situação boa Cara Eu fazia marmita Pra vender Eu maquiava De final de semana E dava curso de automaquiagem Eu trabalhava Metade da semana Gerenciando a loja da minha irmã Outra metade na empresa do meu pai Tipo Sem precisar No ano passado Acreditem se quiser Vocês sabem que eu trabalho aí Como influência Ganho dinheiro pra fazer propaganda Eu ganho minha monetização do YouTube Ganho com close friends Enfim Ganho de diversas formas Direto eu faço Free lá pro Thiago Então eu tenho a minha Fonte de renda aí Que paga meus gastos E paga meus luxos Tranquilo Mesmo assim No ano passado Eu peguei Inventei que eu queria mais dinheiro Sabe o que eu fiz? Fiz feijão Anunciei no grupo do condomínio E vendi feijão Preciso? Não preciso Mas eu gosto de dinheiro Então para o pouco e pensa Você quer ter uma vida mansa Tranquilo Dinheiro não é sua prioridade A sua prioridade É ficar em casa de boa Ter o final de semana de boa Ter as férias Ter tudo assim bonitinho Ótimo Tá ótimo Mas se você quer dinheiro Se você reclama que você não tem dinheiro Você quer comprar roupa Você quer melhorar o seu carro Você quer enfim Dar outros rolês Você quer fazer tudo de boa Então viado Não reclama Vai trabalhar Vai trabalhar Porra Faz um curso de maquiagem Começa a maquiar E não precisa nem pagar Para fazer o curso Pega no YouTube Tutorial de como fazer bolo Faz bolo e vende Mano Sabe o que eu já fiz? Muito Eu ia no braço Comprar roupa e revender Ó Ó Não precisava E eu revendi a roupa do braço Faz isso viado Faz isso Em vez de ficar no final de semana Cachaçando Porque o dia de todo mundo Tem 24 horas E a semana de todo mundo Tem 7 dias Cheguei aqui em casa E aí eu dei os tweaks Para os porteiros Sabe? Tinha os 6 tweaks aqui Tá aqui A chave pique Se alguém quiser ajudar O garoto que tava vendendo No farol De gravata Boa e boleta 11 horas da noite E o Instagram dele Aqui ó Olha que legal gente Ele já faz a propaganda dele Comércio de doces e salgados Designer gráfico Videomaker É sobre isso Esse moleque vai crescer na vida Eu tenho certeza disso E o que eu queria mesmo Era deitar Mas não vou deitar Vou arrumar tudo isso aqui Gente Eu trouxe roupa passada Da casa dos meus pais Porque a gente divide passadeira né E aí É lá que ela passa As roupas Então vou guardar Essas roupas todas A minha máquina Tá aqui Funcionando Na verdade ela acabou De desligar Tava secando roupa Eu tenho essa roupa Pra botar pra secar A minha noite ainda vai ser longa 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 Porque amanhã Minha ajudante vem aqui Então tem que tá tudo arrumadinho Pra ela poder limpar Direitinho Né filha Aqui a minha filha Ó Cadê minha filha Cadê minha filha Cadê Sentiu saudade da mamãe Sentiu Vamos dar então Beijo pras meninas E pros meninos Beijo Tchau Tchau!